Bom, galerinha, eu tô aqui no comentário do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo Então, galerinha, meu, arrebenta o botão de gostei, porque eu tô olhando algumas pessoas que tão deixando muito like Pra entrar aqui na minha cápsula, beleza? E talvez até participarem de alguns episódios Mas só vai conseguir fazer isso, galerinha, se você deixar o like em todos os vídeos Então anota aí, ó, tem vídeo todo dia 7h10, 8h10 e 9h10 da noite, beleza? Mas você tem que deixar o like em todos os vídeos, beleza? Então, meu, deixa o like se você quer participar e também quer entrar na minha cápsula Porque só vai entrar quem estiver apoiando muito o canal, beleza? Então é isso aí, se inscreve no canal, ativa o sininho também, galerinha E é isso aí, meus amores Me segue lá no Twitter, no Instagram, no Instagram, que é muito importante E é nóis, galerinha Então é isso aí, fiquem com o vídeo agora E lembrando, daqui uma hora temos vídeo, daqui duas horas temos vídeo de novo Então fiquem ligados aqui no canal e deixem o like em todos Porque eu tô de olho, hein? Só vai participar quem é deixar o like, hein? Deixa aí, fiquem com o vídeo agora Valeu! Papai, se você demorar mais um pouco no banheiro, eu não vou tomar banho hoje Calma, filho, eu tô acabando, meu Deus do céu Ah, você já tá no banheiro faz 44 minutos, papai Eu tô saindo, filho, calma Quer saber, papai? Eu te encontro lá na sua sede depois Eu não vou tomar banho hoje, não Ah, tô até entrando de férias Não vou precisar fazer mexer Não vou precisar fazer nada Não vou nem tomar banho também Vou parar de fazer mexer, vou parar de fazer tudo O que que você falou? É bom você não estar aí fora quando eu sair, senhor Saruto Porque o senhor vai tomar umas boas palmadas, viu? Ah, quero ver você aguentar comigo então Por isso que é bom eu ser mais forte que meu pai Ele sempre, ele não aguenta comigo não Por isso que é muito mais forte que eu ser bem mais... Nossa senhora! Tô até bugando hoje! Por isso que é melhor eu ser mais forte do que ele, né? O que que você falou, senhor Saruto? Era melhor eu ter continuado gaguejando Você não acha, não? Ixi, agora ferrou Vixe, 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 vixe Tá, tudo bem Já que eu não vou tomar banho, não sei o que O que eu posso fazer hoje? Ahn... Deixa eu pensar Eu poderia começar a ajeitar as coisas da minha katsuki, né? Que eu vou precisar de bastante gente depois É, eu vou pôr a roupinha da katsuki E vou sair por aí, chamando as pessoas Sei lá, quem eu podia chamar? Hum... O filho do Shikadar? Bom, ele é um membro do Klanara Ele é um membro inteligente Pode ser que ele ajude bastante a gente Ahn... Deixa eu ver Deixa eu ver Tem que ser alguém bom Alguém bom Ai, eu não sei Eu não sei de nenhum ninja bom Ai, meu Deus do céu Esse é a U Não quer dizer que ela... Não Aquela é menina Aquela é menina Eu preciso de saber o nome Ei, ei Como é esse o nome? Como é... O que? O que eu fiz pra você? Calma Calma lá Calma lá Calma lá O que eu fiz pra você? Ô, 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 ô Alô, ô, 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 ô Por que você tá me batendo? Por que você tá me batendo? Ai, ela é forte Ela é uma ninja Eu não sabia disso Mas ela não tem cara de ninja Ahn... Tá bom Você quer brincar? Então vamos brincar, então Meu Deus do céu Joguei ela muito longe Meu Deus, será que ela tá bem? Ei, você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Você tá bem? Ei, ei Ei, você tá bem? Ai, não Ai, meu Deus do céu Tá, já que você é uma ninja Você vai aguentar isso, então, né? Ahn... Vamos ver, então, se você é forte Já que você quer me bater? Vamos ver, então, se você é forte Ahn... Toma isso Ahn... Ahn... Você é forte Você é resistente Eu não sabia que você era uma ninja Ahn... Shidori Shidori Meu Deus, ela aguenta um Shidori, meu Como isso é possível? Como isso é possível? Como isso é possível? Meu Deus, ela é forte mesmo Eu tenho que saber o nome dela Ela é uma ninja muito forte Olha isso Ela tá aguentando o meu Shidori Ela deve ser de algum clã Ela deve ser de algum clã forte Sei lá Ela aguentou muito o Shidori Ahn... Vamos ver se você aguenta isso Então... É... Pelo visto O meu rindo é geringão dourado Você não aguentou, né? É... Você vai acordar em breve Mas eu vou te aprender A não me atacar assim, tá bom? E eu ainda vou descobrir seu nome Porque você é muito bonita Mas você é muito forte Meu Deus Caramba Ela aguentou vários Shidori Meu Deus, eu não sabia que tinha... Gente, tão forte sim na academia Pode ser que tenha pessoas boas Pra eu chamar pra minha Katsuki, né? Eu poderia começar a treinar elas A Nara A Nara A Nara Calma, calma Eu vou observar ela daqui de dentro Calma, 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 calma Ai, não dá Não dá Calma que eu vou observar ela daqui de cima Ai, ela não me viu Ai, ela me viu Ela me viu, ela me viu, ela me viu, ela me viu, ela me viu Oi, Nara Tudo bem? O que é isso? O que é isso? Oi, Nara Nara, sou eu Saruto Oi, tudo bem? Ai, meu Deus do céu Por isso que você me atacou também? Ai, a Nara é forte Ai, a Nara me joga lá longe Ai, meu Deus do céu Nara, sou eu Saruto Saruto, tudo bem? Pelo menos vou ter que lutar contra todo mundo hoje, né? Pelo menos vou ter que lutar contra todo mundo hoje Não é possível Por isso que vocês não estão falando nada? Ei, Nara Nara Ah, vocês estão começando a me irritar com esse Ah, Nara Sou eu Saruto Beleza Ai, meu Deus do céu Ela só quer me bater Tá bom, então Tá bom, então Vamos ver, então Vamos ver se você tá forte Faz tempo que eu não luto contra você, Nara Cadê você? Nossa, eu nem vi ela se mexendo A Nara é forte Ai, ela me joga muito longe Ai Ai Meu Deus do céu, viu? O que é que eu tenho nas meninas hoje dessa vila? O que é que eu tenho nas meninas dessa vila hoje? Estão todas loucas? Será que todos estão me atacando? O que é que tá acontecendo com vocês, meninas? Ah Ai, meu Deus do céu Você tá me irritando, Nara Não me faça usar o meu rininho de jaringã dourado em você Não me faça usar o meu rininho de jaringã dourado em você Cadê ela? Cadê ela? Ela sumiu? Cadê ela? Ali Ah Ai, Nara Você não aguento comigo O que é isso? O que é isso? Cuidado, charuto Estamos atrás de você Você será eliminado em breve Você pode ser o único a estragar meus planos Apenas cuidado O que? O que? Calma Deixa eu ver se eu entendi A Nara tava sendo controlada por eles Então aquela menina que eu não sei o nome Que eu achava bonita Também tava sendo controlada por essa organização Que quer Que quer o meu fim? Ah Ai, eu preciso achar o meu avô Eu preciso contar isso pra ele Tudo bem que ele marcou comigo lá na casa dos ultrassos daqui a pouco Mas eu preciso encontrar com ele Eu preciso encontrar com ele Ah, Tichuna Beleza Agora só falta ela me atacar também Ah, beleza Tichuna Tô começando a entender Tô começando a entender Eles colocaram todas as minhas namoradas contra mim Eles tão usando algum tipo de lavagem cerebral Alguma coisa Tichuna Eu sei que você tá brava comigo Mas calma, calma Não é a Tichuna, né? Não é a Tichuna Não é a Tichuna Não é a Tichuna Não é a Nari Também não é aquela menina Tá Eles querem o meu fim mesmo Eles querem o meu fim mesmo Tá Tudo bem Deixa eu ver aqui Ah, é a mesma coisa Tá Tudo bem Eu vou ter Tichuna Desculpa Desculpa Mas você vai sobreviver Todas vão sobreviver Eu não ataquei com força Mas pera Então eles tão controlando pessoas que eu gosto Pra me atacar É sério isso? É sério isso? Que eles tão atacando pessoas que eu gosto Pra me atacar Ah, eu preciso descobrir Quem que é essa organização O que que eles querem comigo Porque se eles controlaram a Nara Controlaram a Tichuna E controlaram aquela menina Como que eles não Sei lá Não podem controlar o meu pai Por exemplo O tio Sasuke Ele tem o Sharingan É mais difícil de ser controlado Mas Meu Deus do céu Isso tá ficando Isso tá ficando sério Viu? Isso tá ficando muito sério Tudo bem Eu vou encontrar o meu avô Lá na Na base dos uticos Ver o que ele quer comigo Porque ele marcou lá Eu já converso com ele sobre isso Mas meu Deus Isso é muito esquisito As três No mesmo dia Na mesma hora Praticamente Estão meio que Estrategicamente posicionadas Pra me atacar Isso tá começando A ficar esquisito Eu queria saber Como que eles tão controlando Porque elas não pareciam Possuídas Sabe? Não parecia que tinha alguém Dentro delas Parecia mais um controle cerebral Sabe? Ai meu Deus do céu Eu vou ter que levar as três Pra treinar junto com a Ino Ai meu Deus do céu A gente tá começando A ficar esquisito Ai, ai